As tropas de engenharia do Comando Militar do Sul, muito atuantes na Operação Taquari 2, têm uma nova oportunidade de demonstrar todo o seu profissionalismo e capacidade técnica. Nossos militares passam por uma certificação das Nações Unidas e podem provar mais uma vez que estão prontos e preparados para cumprir qualquer missão, a qualquer momento e em qualquer lugar do mundo. Aqui nós temos um exercício básico e também avançado de operações de paz no âmbito do sistema de prontidão de capacidades para operações de manutenção de paz das Nações Unidas. O que nós estamos fazendo aqui atualmente é a manutenção das nossas capacidades, a manutenção da nossa capacidade de pronta resposta, de prontidão. Nós agora, nesse sistema de prontidão, utilizamos os ensinamentos também colhidos na Operação Taquari, o adestramento da tropa do Rio Grande do Sul, do Paraná e Santa Catarina. Nesta preparação, hoje, a Companhia de Força de Paz e a Companhia de Neutralização de Explosivos daqui do Sul está em condições de partir para qualquer missão, em qualquer lugar do mundo, a pedido sob a égide da ONU. A oportunidade que estamos aqui vivenciando é algo muito importante. Uma pronta operacional para realizar um adestramento para cumprirmos compromissos que temos no âmbito internacional. O Exército, para as missões de paz, ele sempre escolhe os mais capacitados, as mais capacitadas. Ou seja, há um compromisso de enviar o que há de melhor. E isso ficou muito evidente aqui na qualidade do pessoal humano, dos equipamentos e do comprometimento que todos têm em oferecer o que há de melhor. A emergência que nós passamos aqui no Rio Grande do Sul, por ocasião do início das atividades, e ainda o que estamos realizando na Operação Taquari 2, nos asseguram que a nossa exposição está altamente preparada. Uma capacitação muito específica em ambientes, no cenário, vamos dizer assim, chamar de guerra. Eu não tenho dúvida nenhuma que a capacitação do nosso pessoal está bastante elevada para atender esse compromisso internacional. Legenda Adriana Zanotto